Eu estou nesse vídeo aqui para agradecer esse 2018, os meus inscritos, cheguei a 2k nesse canal aqui, e estou muito feliz, muito feliz mesmo, o feedback está incrível, certo, incrível mesmo, e quero agradecer também a quem ajudou a crescer esse canal, lembro de poucos nomes, mas ajudaram, e foi o Crowley, que me ajudou fazendo um pack comigo, dando uma ajuda na divulgação, né, e quando você faz um pack com outra pessoa é tipo uma divulgação, mas eu acho que ele perdeu o canal, né, se eu não me engano, mas eu tenho que agradecer ele mesmo assim, agradecer o Gago, que, pô, mano, paizão, tá ligado, ajudou pra caraca nesse canal e também no canal que eu apaguei, mano, isso é foda, certo? Pat, foi a pessoa que me botou nas dormas aí, e é isso, amo ela, e pra casaria, de verdade, e também agradecer o Doge, que é amigo pra caralho, e agradecer, quem mais? O Danji, senhor, né, que no início do canal me deu uma ajudinha lá, né, um corno do caralho, um gado, e também, cara, deixa eu ver aqui quem eu tenho que agradecer também, Ah, eles vão agradecer alguns nomes aqui, aleatório também, Zerinho, aí, Madfire, agradecer essa rapaziada aí, que fica jogando comigo aí, e, é isso, e o Rigão também, que eu não posso esquecer dele, Que mojo, quem mostrou a foto, que saca aí, é o papai do vídeo aqui, eu acho que eu vou contar, que foda assim, e aí, isso é rapaziada, um feliz 2019, que eu alcancei um milhão aí, e eu comi, Relariclip, foda-se, esse vídeo aqui ficou uma merda do caralho, até paga essa foda-se.